O Felipe, quanto que essa declaração do Kleber te incomodou? Porque a gente já cansou de ver você aqui defendendo, chamando ele de um dos melhores atormentes do Brasil. Nenhum, nenhum, nenhum incomodou ninguém. A mim não incomodou, apenas eu quero preservar um pouco o meu grupo e algumas situações que acontecem, para que não seja tão exposto, para que não haja uma intriga, não haja intriga entre todos os membros da minha equipe, para que não tenha aquele disco que me disse, isso é água, isso não é água. Agora, eu acho que vocês todos sabiam e sabem que da porta para lá do Palmeiras, eles podiam falar à vontade. Todos vocês sabiam, vocês têm que é tentar marcar entrevista com A ou com B, com C, com D, com F, lá do portão para fora. Porque do portão para fora não é oficial do Palmeiras. Aí eu posso manobrar alguma coisa, eu posso ter uma ideia de como trabalhar. Lá dentro eu tenho que compor muitas coisas.